mais um vídeo novo no canal do embaixador do churrasco com dicas de anatomia dos cortes açougue churrasco olha só o que eu tenho aqui olha que peça linda camada de gordura bastante gordura aqui eu tô vendo eu tô sabendo que o animal foi bem alimentado olha só pastagem boa gordura amarelada não é animal velho é a pastagem que deu essa coloração para essa gordura então eu tenho aqui uma carne de angus que eu sei de onde veio então é de angus ea localização do lado da coluna do animal aqui assim ó coluna aqui o tiro contra filé tiro entrecô em cima agulha mais em cima ainda então pensa bem toda a coluna eu tenho entrecô contra filé o tibone porterhouse porque eu tenho filé por dentro e contra-fé por fora então aqui eu tenho tibone de porterhouse agora logo do lado da coluna é essa peça como é que o momento pede porque ela vem de cima até embaixo está entre o contra filé e entre costela então chama ripa costela da ripa ripa também ripa da chuleta chuleta então se tu não sabe o nome e na tua região do país no teu estado não chamam como ripa da chuleta da chuleta tu pede então eu quero a primeira parte a primeira costela que tem do lado da coluna aí vai ser essa peça aqui porque aqui eu tenho um pouquinho de contra filé olha só essa carne eu risquei o contra filé então aqui eu tenho a coluna o contra filé e pra cá eu começo a ter o que a costela um prime ribis um prime ó eu tenho o entrecô aqui com o osso do entrecô tamarroque aqui eu teria ainda o entrecô com o osso da costela só que com mais costela aí a raquete é maior tanto que eu tenho aqui a bananinha vou tirar aqui a bananinha clica no link e dá uma olhada no nosso vídeo da bananinha ó ó eu vou riscar aqui bom então a bananinha começa aqui e vai durante toda a costela seria gigante a bananinha se eu quisesse mas aqui eu tô tirando só da parte que eu tenho ó eu tô tirando a bananinha ó riscando entro dentro os ossos ó ó ó tô retirando a bananinha ou o chamada também de dedo de ripa ó bananinha aí eu tenho uma duas três quatro cinco seis bananinhas Vou tirar esse osso aqui, que vai ajudar na hora de espetar. Sobrou osso. Olha só. Não vamos desperdiçar. Mais a irmã da bananinha aqui. Fechou. E agora, olha que interessante. Para cá, eu tenho a paleta. Tenho o dianteiro. Para trás, eu tenho o filé mignon e a fraldinha. Olha a comprovação da paleta. Eu tenho a ponta da pá da paleta aqui. Dá uma olhadinha. Chega mais, chega mais. Eu vou liberar a pá da paleta. Que termina aqui, bem na cabeça, perto do entrecó. Só a pázinha. Ponta da pá. A pá começa lá no braço e termina aqui. Aqui dentro. Olha só. Agora, o que eu tenho aqui? Tirei a pá da paleta e agora eu tenho a capa do contrafilé. Capa do contrafilé. Que está aqui assim. Vem da parte do contrafilé, do entrecô. Até tem o nosso vídeo entrecô com queijo. Clica aqui em cima. Que o entrecô sai daqui com a capa. Aí eu tiro agora a capa. Olha. E também tem um vídeo. Capa do contrafilé com pimentão e gorgonzola. Clica aqui em cima que tu vai curtir. Capa do contrafilé que é saborosa. Eu fiz em tirinhas com pimentão e gorgonzola. Então agora, vou medir aqui no espeto. O tamanho da nossa costela da ripa. Olha só. Vou cortar aqui. Para fazer um espetão bonito. Aí. Tirei o nosso espeto então. Da ripa. Costela da ripa. E aqui o que ficou para baixo? A verdadeira fraldinha. Olha só. A fraldinha sai da coluna do animal. Então, essa fraldinha está localizada aqui. Na frente é o fraldão. Na frente é o fraldão. E aqui embaixo, mais perto da virilha, é o bife de vazio. Aquele que é um bifinho que não tem gordura em cima nem embaixo. É só nas laterais. Só nas extremidades. Só nas extremidades. Buscando trançar. Só por dentro do osso. Não estou trançando. Vou puxar por essa aqui então. Canhotinha. Aí. Aí. Olha. Estou sentindo aqui. Olha. Fui. Fui. Olha. Voltei. Agora sim. Voltei. E espetei. Sal à vontade. Sal à vontade. Dos dois lados. Sal grosso, porque peça grossa. Sal grosso. Não justifica o entrefino porque não ia derreter. Só estou espalhando, não estou esfregando. Aqui na parte onde tinha o contra filé. No caso, o entrecô aqui em cima. A parte do contra filé que é o entrecô. No osso. E aqui. Na parte mais fina. Por quê? Porque aqui lá embaixo o contra filé. Costela da ripa. E a costela vem para cá. A costela afina aqui em cima. Aí. Então agora. Tracha rasqueira. Vamos usar a técnica do osso para baixo. Como tem um vídeo no canal do embaixador. Clica aqui. Costelão na caixa de papelão. Que é top. Só que esse corte aqui vai ficar 40 minutos com o osso para baixo. Depois nós vamos fazer acabamento nas laterais. Vamos lá. Primeiro então. 40 minutos com o osso para baixo. No segundo andar da churrasqueira. Vai ficar uns de 6 a 7 segundos. Então 6 a 7 segundos. Na mão aqui. 1, 2, 3. Não deu. Não deu. O que eu vou fazer então? A vida é espeto. Vamos afastar essa brasa. Ou subir a carne. Mas eu tenho que chegar nos 6 a 7. Muita brasa. Muito calor. Bem quente a churrasqueira. Aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda não. Então eu vou subir um pouco mais ela agora. Até chegar nessa temperatura. Aí. Valendo. Então vamos ver agora onde ela está. Se vamos dar nos 6 a 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Beleza. Agora sim. O local certo para o corte. Porque eu não posso queimar o osso. Então ela tem que ir na manha nesses 40 minutos. Então passamos aqui 40 minutos. Vamos dar uma olhadinha como está o osso da costela da ripa. Olha aqui. Vem dentro. Vem dentro. Olha a luz. Olha ali. Ali. Aqui. Coagulou. Aqui é a prova. Aqui é a prova. De que é o novilho. É novilho. Porque coagulou o sangue de dentro da costela. Chamada. Chamadas de células hematopoéticas. Te liga. Num curso do embaixador em São Paulo. Num curso de churrasqueiro. Um participante que trabalhava aí com a área do sangue, né. Ele falou. Não. O que tem dentro do osso é sangue. E são as células hematopoéticas. Que fabricam sangue. Que loucura. O canal do embaixador é cultura. É cultura. Então olha só. Novilho tem ainda sangue dentro do osso. Produzindo sangue. Então agora eu vou virar o osso pra cima. E vamos trabalhar essa gordura. Mais uns 20 minutinhos com a gordura pra baixo. Então agora. Costela da ripa. Hora de tirar da churrasqueira. Lembrando. 40 minutos ficou com o osso pra baixo. 20 minutos com a gordurinha. E eu fiz um acabamento de 5 minutos. E 5 minutos. Agora eu tô tirando. Vamos ver como é que ficou? Espetáculo. Olha a foto. Olha a foto. Olha a foto. Olha isso aqui. Ossinho bem trabalhado. Não pode queimar. Carnuda. Carnuda. Vamos tirar sempre. Olha que interessante. Uma carne especial. Se eu não limpo a ponta do espeto. Olha o que eu recheio. Quando eu tiro. O cheiro. Não, não. O cheirinho não. Não. O cheiro do pasto. O cheiro. Ó. Sente cheiro. Sente cheiro. Aí. Agora então. Olha a fumacinha na tirada. E o barulhinho. Ó o barulhinho. Ó o barulhinho aqui. Ó. Vem, vem. Vem. Ó aqui. Olha aqui. Meu Deus do céu. Aí. Ó a fumacinha. Ó a fumacinha. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Pegou o barulho? Meu Deus do céu. Olha que loucura. Então é o momento agora de se inscrever no canal. Curtir. Dar o like. E saborear. Olha só que loucura. Ripa da chuleta. Gordura. Macias. O sabor do pasto. Do tempero que é o do pasto. Porque só tinha sal grosso. Meu Deus do céu. Olha aqui. Olha aqui. Dá o like aí. Dá o like aí. Tamo junto. Begou? 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 Begou?